Boa tarde, galera. Tudo bem? Normalmente no meu Instagram eu chamo o pessoal de Turminha. Boa tarde, Turminha. Bom dia, Turminha. Boa noite, Turminha. Boa tarde. Para a gente começar, só para entender. Tem alguém aqui que trabalha com marketing, publicidade, com mídia? Boa, grande maioria. Legal, bacana. E tem alguém que pretende trabalhar ainda com marketing? Ou mais que está aqui para conhecer sobre marketing e publicidade? Né? Tá bom. Bom, vamos lá. Normal, sempre dá, né? Bom, a gente vai falar hoje aqui sobre a nova jornada da comunicação. Tem uns que dizem que é a nova jornada do consumidor, nova jornada do marketing. E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre essa nova jornada. Como era antigamente? Os reis... Espera aí, que eu acho que eu pulei um. Tem que pular. Mais um. É, não está aqui. Então eu vou me apresentar. Na verdade, a gente estava com um problema ali na hora de transferir. Meu nome é Sérgio Lima. Eu trabalho com internet desde 1999. Comecei na Mandique. Alguém aqui conheceu a Mandique? Tu está velho, hein, cara? Cabeça branca, né? Então eu comecei lá em 1999 como suporte técnico da Mandique. E aí depois passei por diversos provedores de internet. E um belo dia fui cair numa empresa chamada Fox, do canal Fox, para cuidar da área de internet mais ligada à publicidade. e vi que tinha um nicho que ainda não era atendido, que era o marketing de performance. Montei uma agência lá em 2009 chamada Limonada Virtual. Que depois deu origem a uma outra agência chamada The Brasil. E depois a gente acabou comprando uma outra agência chamada Dialeto e virou a The Dialeto. Uma das principais agências de internet do país. E em 2014 a gente vendeu essa agência pra Accenture. E eu fiquei um tempinho fora do mercado. E aí, depois desse não-competement acabar, eu voltei e montei a S8. Fundei a S8 Sampa, da qual eu estou à frente hoje. E a gente tem o prazer de atender grandes clientes, na maior parte do varejo. Droga Raia, Droga Azil, Electrolux, Livelo, Marisa, Lojas Marisas e outros. Então vamos lá, a gente vai falar sobre a nova jornada. Como é que era antigamente? Os reis falavam pros seus súditos e todo mundo respeitava a opinião e era a lei, era a obrigação de todo mundo respeitar. Depois veio a ditadura da TV, dos rádios, das revistas, mas principalmente da televisão, em relação a todos nós. E nós ouvíamos o que passava no Jornal Nacional e achávamos que era verdade e tínhamos que seguir. Todo mundo concorda? Não era verdade? Pequenininho, na casa dos pais, todo mundo, oito horas da noite lá, passava o jornal, a gente falava alguma coisa, os pais, fica quieto, tem que ouvir o Jornal Nacional. Depois, quem são os novos reis? Somos nós. Nós somos os novos reis, nós ditamos as regras. Alguém discorda aqui? Através das redes sociais, através dos nossos blogs, através dos nossos grupos de amigos, hoje nós temos opinião e nós nos empoderamos através das redes sociais e conseguimos mover o mundo. E aí a grande pergunta e a chave desse nosso bate-papo hoje aqui é o que mudou com isso tudo? O que mudou quando nós nos tornamos protagonistas? O que mudou quando nós colocamos as mãos neste poderoso aparelhinho chamado smartphone? O que mudou? O marketing mudou ou o consumidor mudou? O que vocês acham? quem acha que o consumidor mudou? Levanta a mão. Por que que o consumidor mudou? Quem pode falar para a gente? Por que? Peraí, peraí. Eu acho que é a forma como a gente enxerga os produtos aqui mudou e a relação que a gente tem com os produtos. Exatamente pelo que você falou anteriormente, que não é mais a TV que fala, mas é a minha vontade identificada com aquele produto. Quem mais tem opinião? Quem mais? Quem mais que disse que o consumidor mudou? Eu acho que não tem mais aquela. Eu tenho isso para vender e se você não quiser é problema seu. Aumentou a diversidade, então o consumidor ele tem muito mais opinião sobre o que ele quer e como ele quer. Não é só vender uma caixa. Você tem que entender se ele quer uma caixa azul com purpurina. Ele tem muito mais vontades e o mercado tem que estar pronto para atender os públicos pequenos que acabam sendo grandes. Boa, boa. Alguém mais acha que o consumidor mudou? Você, meu camarada. Hã? Tudo bem. Qual é o seu nome? Flávio. Flávio, prazer. Sérgio. Por que o consumidor mudou? Eu não acho que o consumidor mudou. Eu acho que o consumidor é o mesmo. Ele recebe estímulos diferentes. Então, vamos pensar no rádio na década de 20. Quando passou a guerra dos mundos. As pessoas foram para a rua apavoradas, achando que o mundo acabou. É o mesmo impacto hoje com o vídeo viral. Então, o consumidor é o mesmo no impacto que tem as pessoas. Eu acho que a tecnologia mudou. Uma opinião. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Não? Não? E quem acha que o marketing mudou? Qual é o seu nome? Alice. Alice. Eu acho que as duas coisas mudaram. O consumidor mudou e o marketing mudou. Porque o marketing precisa se adaptar a essas necessidades novas do consumidor. Boa, boa. Você? Você acha que o marketing mudou, não é? Por quê? Qual é o seu nome? Gabriela. Prazer, Gabriela. Como a Alice falou, acho que ambos a gente tem que se adaptar. Então, se o consumidor está diferente, se a gente não se adaptar, a gente não alcança ele. Boa. Mais alguém? Acha que o marketing mudou? Você acha? Por quê? Qual é o seu nome? Fala pra gente. Meu nome é Tainara. Prazer. Eu acho que mudou porque ficou mais acessível também para as pequenas empresas. e é mais fácil para você fazer um marketing que alcance um grande público. Tipo, não é... Não tem essa necessidade de, tipo, estar na televisão, que é uma coisa muito distante da nossa realidade. Acho que dá para você, tipo, acessar e com pouco dinheiro, com um pouco mais de estratégia, você consegue já chegar no nicho que você quer. Muito boa, Análise. Muito boa. Mais alguém? Ninguém? Ninguém? Tá bom. Então, na verdade, uns acham que o consumidor mudou, outros acham que o marketing mudou. E tem gente que acha que os dois mudaram, né? E aí, a gente fica nessa dúvida. E, na verdade, essa dúvida é muito importante para o planejamento de marketing que você vai fazer para o seu cliente ou até mesmo de que forma você enxerga o seu negócio, de que forma você enxerga o público-alvo. Só que, na verdade, um pouco do que o nosso amigo ali disse, na verdade, o marketing não mudou, o consumidor não mudou, a jornada é que mudou. A jornada entre o marketing e o consumidor é que mudou. A estrada que liga os dois é que mudou. Lógico que o marketing evoluiu, lógico que o consumidor também evoluiu, mas a grande mudança, a grande ruptura, não foi o marketing que provocou e não foi o consumidor que provocou. Na verdade, a entrada de um aparelho como o celular, a internet, toda essa jornada fez com que a jornada mudasse. Então, a experiência mudou quando a gente uniu os mundos do online e do offline. Isso que mudou. Foi obrigatório o caminho para você atingir o consumidor, para você falar com as pessoas, seja você um veículo de comunicação, seja você um influenciador, seja você uma empresa, uma indústria, você tem que pensar que esse caminho que lhe conecta, quem você quer atingir, com o seu propósito, mudou completamente. Então, 77% dos brasileiros já possuem smartphone. 77% dos brasileiros já possuem smartphone. Não é celular, smartphone. 65% dos usuários de internet acessam pelo smartphone antes de levantar da cama, acessam a internet, acessam as redes sociais, eu sou um deles. Levanto, antes de levantar a cabeça do travesseiro, já meti a mão no smartphone. Quem é que faz isso? Uau, está vendo só? E quem não levantou, não teve coragem. 20% das pessoas usam o celular no banheiro. Isso eu acho que é mentira, acho que é mais. Acho que essa pesquisa está errada. Quem concorda? Quem usa? Quem usa? Assuma, assuma. É, isso aí, 80% das pessoas mentem. Aqui não tem pareto, né, gente? 74% dos internautas internautas brasileiros usam o celular em pelo menos três etapas de compra de consumo. 32% pesquisam produtos. Todo mundo, né? Pesquisa produto antes de comprar alguma coisa. 28% faz a comparação de preço, entra em mais sites e mais lojas para comparar. 14% fazem o pagamento direto no celular, no smartphone ali. Ainda um número baixo, porque acho que a tecnologia ainda não ajuda tanto a experiência, mas tende a crescer bastante. 71% das pessoas que utilizam seus celulares para pesquisa online afirmam que eles têm se tornado cada vez mais importantes na experiência de compra. Seja na loja online, seja na loja física, seja onde for. E aqui vem um dado interessante, que é a porcentagem de compartilhamento de tráfego por dispositivo. Eu acho que aqui vem a grande mudança da nova jornada de compra. Viu? O celular é usado praticamente por todos os brasileiros que navegam na internet. 94%. O segundo aparelho é o microcomputador. Ainda. O terceiro é o tablet com 16% e a TV com 11%. Então, hoje, isso é a porcentagem de compartilhamento de tráfego. Mas, o que eu acredito que aqui vem a grande ruptura que é isso daqui. Hoje, quantos daqui tem Smart TV em casa? A minoria. Quantos realmente usam? Que é a banda larga, que é a usabilidade, que é o controle. Quantos usam? De verdade. Poucos. Só que, com o crescimento desse mercado, a popularização das Smart TVs, da conexão do smartphone com as Smart TVs, com o crescimento dos conteúdos de vídeo, com o crescimento da banda larga, com certeza, esse gráfico que vocês viram atrás vai aumentar absurdamente e a televisão vai ganhar protagonismo durante a sua navegação na internet, o seu consumo de vídeo, o seu consumo de... Porque é que nem eu. Eu, por exemplo, eu, até por conforto, usabilidade ali na hora de pesquisar e tal, até meu Netflix, porque quando você aproxima a tela, a tela fica grande, né? Então, até minha Netflix, eu acabo assistindo no próprio celular ou no computador e ainda não me sinto confortável de assistir na televisão, a não ser que seja um filme ou alguma coisa desse tipo. 81% dos brasileiros possuem o hábito de usar uma segunda tela enquanto assistem TV. Por isso que eu acredito nessa mudança. As pessoas, hoje, assistem televisão de costas. Elas só olham para a televisão quando escutam alguma coisa que chama atenção. A maioria das pessoas fica o tempo inteiro, até quando está assistindo um programa que gosta, está assistindo à televisão de costas. 34% dos brasileiros usam para resolver problemas o celular enquanto está assistindo televisão, que é um tempo vago, né? 53% acessam as redes durante estão assistindo um programa de televisão. 66% realizaram compras nos últimos seis meses. Assistindo um programa ali, faça uma compra. 9% usam para interagir com a transmissão. Ah, vou fazer um post no Instagram dizer que eu estou assistindo o programa, ou votar no Big Brother, ou votar no The Voice. Eu acho que esse número ainda está até pequeno. E 44% navegam durante os períodos comerciais. Todo mundo, né? Praticamente 100%. Então, essa ideia do offline e do online não existe mais. A gente criou uma terminologia, né? O mercado criou uma terminologia que é o FIGITAL, que é a aproximação, a união do ON e do OFF. Nós lá na agência, todo mundo pergunta, vocês são uma agência digital? Nós temos o CORE digital. A gente fala mais com o mercado digital. Mas não tem como separar mais. Se você vai atender um cliente, se você vai atender, vai criar um site, vai fazer um produto, não tem como você pensar no offline também. Entendeu? Então, essa integração é... Obrigado. É... A gente se chama de FIGITAL, que é a união dos dois mundos. Então, por isso, a jornada mudou. Por isso. Por causa dessa telinha, por causa da internet, por causa disso tudo. Então, qual que é o nosso maior desafio? Dar ao consumidor o que ele quiser, no formato que ele quiser, da maneira que ele quiser, ir aonde ele estiver. Em qualquer momento que ele estiver. Afinal, o que a gente chama de jornada? Essa jornada do consumidor, essa nova jornada do marketing. Alguém conhece? Já ouviu falar sobre o Zemult? Alguém conhece? Que é o Zero Moment of Truth. Que é o momento zero da verdade. E aqui a gente não está falando só de de marketing, a gente não está falando só de vender um produto ou falar com o consumidor. Na verdade, por exemplo, eu sou um influenciador, uma blogueira, alguém, e eu quero criar um conteúdo para o meu público-alvo. Se eu quero criar um conteúdo para o meu público-alvo, eu tenho que entender o que basicamente vai fazer com que esse público visite o meu blog quando ele precisar, quando ele estiver no momento zero dele. Então, se eu escrevo sobre cabelo, e aí envolve, eu escrevo sobre tintura de cabelo, saúde do cabelo, no meu blog. Então, eu vou criar um conteúdo de quando alguém procurar dúvidas sobre o conteúdo a respeito de uma tintura ou como transformar um cabelo de loiro para escuro ou como tingir um cabelo, eu fazer um conteúdo que use exatamente as palavras-chave e o conteúdo mais relevante para eu trazer esse usuário no momento certo. E, ao mesmo tempo, por exemplo, eu sou a Vela, que é minha cliente, a Vela de tintura de cabelo, eu quero atingir o público-alvo naquele momento que ela pensou em pintar o cabelo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou anunciar nesse conteúdo que essa blogueira fez, porque eu vou estar presente nesse momento zero da verdade. Eu vou colocar um anúncio no Google de as pessoas que procurarem de pintar o cabelo e eu estar naquele momento certo. E nós, todos os dias, estamos neste momento zero da verdade. Quando a gente, por exemplo, você vai usar o secador de cabelo, o secador quebra, ou o meu carro é enguiça e eu tenho que procurar no Google uma oficina. Então, eu tenho que estar sempre presente e não o tempo inteiro na cabeça das pessoas, mas eu tenho que estar presente nesse momento, nesse momento certo, nesse momento chave. E aqui, a tal da jornada. É um bicho complexo, hoje, cada dia se tornando mais complexo, aonde eu passo pelo estágio da consciência, eu passo pelo estágio da consideração, da compra, da experiência e da fidelização. A consciência é aquele momento que eu preciso conscientizar o usuário a visitar o meu site ou a comprar o meu produto ou avisar ele que eu existo. A consideração é quando ele já está decidindo a comprar e o momento da compra. Você pode ver que eu uso, por exemplo, redes sociais em vários momentos, social media em vários momentos, em vários momentos eu uso televisão, então, é toda uma união dos momentos que eu vou impactar o usuário, que eu vou impactar o público-alvo. Posso mudar? Tirar? Aqui, abrindo um pouco mais essa estratégia, ela permeia por alguns pilares. O primeiro deles é o branding, onde eu reforço, eu crio minha marca, eu digo para todo mundo que eu existo e aí eu vou usar as mídias de maior impacto, aquela mídia de explosão. Eu vou anunciar no jornal da Globo ou eu vou comprar home do YouTube. Onde eu vou gerar tráfego, que são as mídias mais de convencimento, as mídias onde eu vou converter esse usuário ao meu favor. E as mídias de performance, onde eu vou gerar realmente a conversão, onde eu vou vender. E é onde a gente fala que a gente realmente vendeu e que a gente teve êxito é o momento da fidelização, que o usuário volta e compra pela segunda vez ou que o visitante do seu blog, do seu site, volta e te visita pela segunda vez através das ferramentas. Aí, abrindo um pouquinho mais aqui, a gente vê exatamente isso. Que hoje, toda essa estratégia, ela permeia por todos os tipos de mídia. Então, quando eu falo de brand, eu estou falando de revistas, jornais, rádio, social media, portais, outdoor. Quando eu estou falando de tráfego, eu estou falando de mídia display, aquela mídia do Google, das redes do Google, o resultado de busca, social media, todos os influenciadores que a gente usa hoje, que a gente segue hoje. O PDV, quando eu vou para performance, eu estou falando de PDV, de remarketing, social media. E fidelização, o CRM, que eu vou tratar o banco de dados, que eu vou me relacionar, que eu vou enviar para o consumidor o que ele precisa. O remarketing também, que é aquele banner que segue todo mundo na internet. Você entra em um site, depois você é perseguido pelo banner. E para onde vocês acham que a gente vai? Alguém aqui já tem alguma opinião sobre a jornada, sobre as mudanças? Para onde vocês acham que a gente vai? Alguém pode me ajudar? Você. Não? Você, sabe? Para onde você acha que a gente vai? Para onde que a gente está indo? A nova jornada, toda a mudança. Não? Me ajuda, me ajuda? Olha lá. Me ajuda, me ajuda. Vai. Para onde você acha que a gente vai? Eu tive o privilégio de estar na conference da F8 do Facebook mês passado. Eles colocaram o Wordplay para as redes sociais nos próximos 10 anos. Ele vai converter o WhatsApp, Instagram, Facebook. A ferramenta de comunicação principal vai ser o message. A gente está passando do primeiro estágio que é da inteligência artificial, realidade ambiental, internet das coisas. Depois ele vai colocar os equipamentos automatizados, aprendendo automaticamente sobre os usuários das redes sociais, criando redes de comunicação self-aware. Elas vão funcionar sem a impactação, sem a criação do conteúdo do usuário. Esse impacto começando agora é o Wordplay para 10 anos. É o que eu acho que vai acontecer. bom, o que vai acontecer? Exatamente o que o nosso amigo disse ali, machine learning, que é a máquina aprender tudo que você quer, te deixar confortável, te entregar tudo na mão, na hora que você quiser. É o que ele falou, internet das coisas, seu tênis vai aprender sobre você, seu óculos vai aprender sobre você, seu celular, sua mesa, sua cadeira, tudo vai aprender sobre você. É o machine learning. Não sei se vocês têm visto hoje, cada vez mais a rede social te deixa mais confortável dentro de uma bolha. Você tem até que tomar cuidado com isso, exatamente o que ele estava falando. O Mark, nosso grande amigo Mark Zuckerberg, ele te entrega exatamente o que você quer, o que te deixa confortável. Às vezes é bom você dar um pulinho fora dessa bolha para entender o que está acontecendo no mundo lá fora. Porque senão você fica alienado ali naquele mundo, achando que você está o bambambando daquele mundo ali e que todo mundo te agrada, que todo mundo curte o que você posta e na verdade você está preso numa bolha. Porque ele te deixa muito confortável. A gente vai ver um pouco mais na frente. Vêm também as criptomoedas que todo mundo tem visto, já está na moda, tem gente ganhando dinheiro, tem gente perdendo dinheiro, mas isso vai fazer com que a gente ganhe mais liberdade econômica. Imagina eu poder comprar agora o teu óculos, pegar meu celular e transferir para você e você transferir para mim, você me entregar o óculos e eu não precisar passar por um banco, não precisar ter toda a burocracia de usar um aplicativo para poder comprar esse óculos de você. Todo mundo sabe o que é isso aqui, Bitcoin. E aqui? Eles sabem. Alguém sabe o que é a Libra? Sabe, não é? O que é? A moeda do Mark? É isso aí, é o Bitcoin do Facebook, é a criptomoeda do Facebook. Isso aqui, alguém sabe o que é? Blockchain. Alguém sabe o que é? Você imagina, aqui tem quantos computadores? Um monte, não é? Imagina todos esses computadores podendo acessar o mesmo banco de dados, escrever nesse mesmo banco de dados, interagir com esse banco de dados, poder usar, para a gente comprar, usar o Bitcoin, poder gerar novos Bitcoins utilizando todas essas máquinas e todo mundo usando o mesmo banco de dados e com segurança. Isso é o Bitcoin. Isso é o blockchain. Então, isso também. Imagina tudo isso ao nosso favor. Aqui, por exemplo, foi uma experiência minha agora. Acabou. Eu vim aqui para Brasília, fui visitar um amigo e aí ele me levou para dar uma volta e eu entrei nesse poçante dele aí, poçante mega. Eu entrei no carro, o meu dispositivo tentou conectar com o carro dele. O meu Bluetooth falou com o Bluetooth dele. Quando eu abri meu Instagram, a primeira imagem que veio no meu Instagram foi essa aqui. Exatamente o modelo do carro dele, me deixando ali confortável, bonitão. Olha, que coincidência. A primeira foto que eu entrei no meu Instagram é o seu carro. Pô, que legal. Aí já puxei assunto, ele já começou a me mostrar ó, o carro muda de couro, o carro faz isso, o carro faz aquilo e tal. Você vê que já gerou um conforto ali, um bate-papo em comum entre a gente. Então, é isso que os algoritmos e a máquina estão fazendo com todos nós hoje em dia. A gente tem que saber usar para o bem e também saber usar e também fugir do mal. Não ficar preso nessa bolha. Terrível. Então, você imagina tudo isso junto com um negocinho que está chegando aí. Quem sabe sobre 5G? Alguém já sabe sobre 5G? Vocês imaginam a internet que a gente tem hoje 100 vezes mais rápido. 100 vezes mais rápido, muito mais eficiente, integrada. Imagina tudo isso. Criptomoeda, blockchain, velocidade, sua geladeira sabendo o que você come, o que você deixa de comer, o que você gosta, seu tênis, sabendo quanto tempo você fica cansado, quanto tempo você tem que sentar. Imagina tudo isso aprendendo sobre você. Imagina como vai ser a nova jornada do marketing, a nova jornada de comunicação. Como que a gente vai falar, como que a gente vai criar uma estratégia para falar com todas as pessoas, unindo blockchain, criptomoeda e o 5G. É uma loucura, gente. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai passar pela maior revolução que a gente já viu e inclusive nossos pais viram e muito rápido, muito rápido. E olha que há pouco tempo atrás, vocês são muito novos, mas eu usava aquele telefone de discar. Eu tinha uma filmadora, o telefone de discar, o videocassete, sei lá, o fax, o scanner e hoje está tudo dentro daquele negocinho, dentro do celular, né? Então é isso, gente. Para onde a gente vai? Que loucura isso. O mundo que está se abrindo à nossa frente. E aí, sinceramente, o que eu acho, bem humildemente, que é só o começo. A gente está no começo de uma nova revolução. A gente está no começo de revisar a jornada, de revisar tudo. E agora, eu queria mais bater um papo com vocês e ver se vocês têm alguma pergunta para fazer e para a gente discutir a respeito do marketing, jornada e tudo isso. Obrigada. Que massa. Um monte de informação massa. A grande questão, eu sempre me assusto muito quando eu vejo falas como essa sua e, para mim, a grande questão que fica na minha cabeça muito forte é isso já é até realidade em alguns países mais desenvolvidos e tal. A gente está num país que tem uma desigualdade avassaladora e a grande questão quando as pessoas falam assim em 10 anos o seu carro vai saber se você está com febre e daí ele vai regular a temperatura para você. Para quem é isso? Para quem é isso? Quando hoje a gente ainda tem um país que não tem saneamento básico em todos os lugares. Não sei, nem se é uma pergunta, é só uma angústia enlouquecedora, porque isso é para quem? Qual é a realidade disso de verdade na vida da maioria da população que, apesar de já ter smartphone, ainda não tem condição de trocar a televisão em casa, entende? Ainda tem uma coisa muito antiga ali que está funcionando de uma outra forma. É, assim, eu sou muito otimista, eu sou um cara que, como eu vim de uma realidade muito humilde, vamos falar assim, e pude crescer e tal, através da vontade, eu sou muito otimista, que inclusive com tudo isso, com essas tecnologias, com a maior integração e liberdade econômica, a gente vai ter um mundo um pouquinho mais igual ali na frente, as pessoas, inclusive a gente não aceita mais ser manipulado, ser usado, sabe? Então, com isso, os próximos anos, a tecnologia ajudando, eu acho que as pessoas, nós todos, inclusive, há quanto tempo atrás, quantas pessoas tinham celular? E hoje a maioria tem celular, tem smartphone, inclusive. Então, eu acredito que a gente vai passar por um período de mais igualar, igualitário, as pessoas poderem ter mais as coisas e ao mesmo tempo também, novos empregos, novos modelos de trabalho com essa tecnologia toda, vai fazer com que a gente tenha uma vida mais igual e que as pessoas possam usufruir da tecnologia de uma maneira mais igualitária. Lógico que vai ter uma diferença entre os ricos e os pobres, normal, mas eu acho que os pobres também vão ter acesso à tecnologia, até porque o mundo vai todo ser movido através dessa nova tecnologia, do machine learning, da velocidade, tudo isso. Mais alguém? Você me empresta meu celular? Porque eu quero tirar uma selfie com a galera aqui. Então, meu nome é Alex, a minha pergunta é a seguinte, onde entram as pequenas e microempresas nessa questão? Porque eu vejo assim, com mais domínio das grandes empresas que têm da tecnologia, mais engolem esse mercado que é menor. E eu, por exemplo, tenho uma fábrica de camisetas pequena. Consigo fazer o meu marketing? Consigo sim, não estou falando que eu não consigo, mas até que certo ponto essas empresas vão conseguir dominar por ter mais condições de ter acesso maior a essas tecnologias e como vai ficar o pequeno ou ele vai morrer. Porque a gente tem um fenômeno muito interessante na minha região. Chegou uma empresa muito grande, tipo a Havan, engoliu assustadoramente os pequenos comerciantes que vendiam aqueles mesmos produtos. E eu vejo meio que esse movimento meio que na internet também. Quando eu vou usar o Google Ads, por exemplo, eu vejo lá o clique altíssimo, eu não consigo alcançar. Então, eu fico assim, com uma dificuldade muito grande de atingir. Então, até que ponto as pequenas empresas vão ser engolidas nesse outro mundo pelas empresas maiores? Como eu disse, eu sou otimista. Então, o que eu vejo as grandes empresas elas estão muito interessadas nas startups. Elas entendem, por exemplo, vamos supor, a Amazon nos Estados Unidos ela é uma gigante domina o mercado, mas ela só sobrevive hoje por causa da microeconomia. Porque ela se transformou, ela era um e-commerce, se transformou no marketplace e hoje praticamente todas as empresas sejam grandes sejam pequenas estão plugadas na Amazon vendendo através da Amazon. Esse fenômeno está acontecendo aqui também através do Submarino, todos os grandes sites estão se transformando em marketplace. Então, isso vai fazer com que você também tenha mais oportunidade. Você tem que estar antenado com as novas tecnologias, com os novos players, novos parceiros que você pode ter. Mas, eu acredito muito que os pequenos também vão ter muita oportunidade e ainda mais se estiverem olhando as novas tecnologias, tecnologias de ponta, esses aprendizados, entendeu? Tem muitas empresas muito grandes que tem campanhas gigantescas no AdWords que para elas mudarem para as novas tecnologias, elas demoram muito tempo. Então, quanto mais rápido e mais na frente você sair para utilizar as tecnologias, mais êxito você vai ter e mais chance de crescer. e a melhor coisa é deixar o seu negócio muito ajustado, muito bem feito, porque ainda mais agora no novo momento do Brasil, se o seu negócio for bom e for equilibrado, com certeza você vai conseguir captar muito mais dinheiro para poder fazer com que o seu negócio cresça e tenha mais oportunidade. Eu te conheço da rede social. Boa tarde. Boa tarde. Estou com a voz ruim, mas... Qual que é o teu nome? Thaís de Lourdes, mas pode chamar de Thalu. Prazer, prazer. É assim, com essa questão de avanço da tecnologia, todas as empresas voltadas para essa questão de desenvolvimento tecnológico, eu queria saber onde você acha que nós, estudantes de marketing e comunicação, conseguimos nos encaixar sem conhecimento ou pouquíssimo conhecimento de tecnologia, porque desde a Campus Paria eu já tentei estudar programação, desenvolvimento, realidade virtual, realidade aumentada, mas não é minha praia. Minha praia é comunicação, pessoas, empreendedorismo, é isso? E como é que eu me encaixaria no mercado com esse futuro vindo por aí? Você mora onde? Eu sou de Manaus, mas desde a Campus Paria eu estou morando em São Paulo. Então você pode ir fazer um estágio lá na minha agência e já aprender tudo isso. Maravilha. Trabalhar com a gente lá. Só me manda uma mensagem. Perfeito. Obrigada. nada. Imagina. Mais alguma pergunta? Está feito. Pode ir lá. Você é daqui? Pode ir lá. Pode ir lá para São Paulo. Inclusive a gente está abrindo uma filial aqui em Brasília. Oi. nos próximos meses. Pode falar. Meu nome é Pedro. Eu gostaria de te ouvir um pouco sobre marketing político. A gente teve uma eleição agora que o presidente foi eleito sem tempo de televisão. Então, acho que é um novo mundo aí. Eu gostaria de ouvir sobre as tendências de como se comunicar com o eleitor. Até arrepia essa pergunta aí. Porque agora estou bastante envolvido nesse tema aí. Então, na verdade, tudo que aconteceu, eu acho que até demorou para acontecer, que foi a demonstração da força de todos nós nas redes sociais. Sejamos de direita, de esquerda, de centro, do que for, a gente foi para as redes sociais e a gente mostrou para as velhas mídias que eles já não nos manipulam mais. e para as próximas eleições qualquer político vai ter que estar muito bem posicionado nas redes sociais, entendendo muito bem as novas tecnologias para poder conseguir conquistar qualquer cargo hoje na política. Porque não tem mais como se fazer comunicação e aí na política também sem estar presente nas redes sociais, sem geração de conteúdo, sem você colocar a cara e debater com todos nós, com as redes sociais, interagir, se colocar à disposição. Inclusive, isso é outra coisa que vai exigir mudança da classe política, que é eles iam para a televisão, iam para o rádio, distribuíam santinhos e depois que ganhavam a eleição entravam nos seus gabinetes e não respondiam mais ninguém, não falavam com mais ninguém, não iam para a rua e nada. através das redes sociais muitos acharam que ah não, eu faço uma fanpage, eu compro seguidores, eu compro não e tal. E ok, não, agora estão sendo obrigados a falar, a estar nas redes sociais, a fazer live, a colocar suas propostas, a gerar debates, a mostrar o trabalho que estão fazendo. Então, essa vai ser a próxima etapa. Vai ter que haver diálogo. os políticos e as marcas e as empresas vão ter que dialogar com as pessoas. Diálogo. Boa tarde. Boa tarde. Qual o seu nome? Daniel. Prazer, Daniel. Prazer. Pra quem quer conhecer mais essa nova seara de marketing, dessas novas jornadas do consumidor, você tem algum referencial, seja livro, seja site, onde a gente possa buscar pra quem quer adentrar mais nesse universo. Claro. Se você quiser, você pode até me mandar uma mensagem, eu te mando vários, mas eu sempre recomendo começar acessando o blog do Google, que lá tem muita informação, não só a respeito das ferramentas do Google, mas a respeito de mercado. Tem vários cursos na internet, digital house, vários cursos que eu indico também, com school, vários cursos que eu posso indicar pra você e alguns livros também que eu posso te indicar dependendo de que... aonde você quer aplicar, o que você quer aprender, porque, como você viu, isso é muito complexo. Tá bom? Então você me manda mensagem que eu te mando tudo, você só me fala o que você precisa. Alguém mais?